E o medo, de perder isso no meu amor? Você é mãe solteira, né? Você não pode separar de mim. O dia mais temido da Isa chegou. Foi avisado, né? Foi. Eu avisei. Eu ouvi vários avisos. Eu não menti, eu não enganei. O corte da crina chegou. Não, foi nada que ela não tenha sido avisada, sabe? Não que ela tenha concordado, gente. Mas assim, avisada, ela foi. Ela me apareceu morena e eu não falei nada. Gostei, apoiei. Vocês estão de prova que... Super incentivada. É. Porque tem que ser recíproco. Pode cortar a mulher aí pra gente ir pra fazer novo. Gente, misericórdia! Cara, vocês não tem o seu ponto. Eu tô até me tremendo porque eu tô morrendo de medo da reação tipo um neidez. Gente, ela não sabe. Eu não dei pista, eu não dei dica. Eu não falei absolutamente nada. Eu só vou abrir a porta e pumba. Engole essa mulher sem a crina. Que você tanto amou. Agora é a prova. Gente, o que vocês acham? O que vocês acham de falar aqui no dia? Que negócio. O que vocês acham de falar aqui no dia? O que é isso? 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 Amor, você não gostou? Eu amei! Amor, eu amei! Não, vida... Eu tô falando sério, você achou tão feio assim? Não, mas eu queria outro, o outro é bem mesmo... Que outro? O seu cabelo não era! Amor, não é o outro, é o mesmo cabelo, só que eu corte! Não, vida... Você vai deixar de meia mão? Nossa, você olhou pra baixo, pensou! Nossa, que lindo, na vida! Você vai! Não, vida, mas eu queria o cabelo comprido! Amor, ele vai crescer! Eu vou deixar de meia mão! Eu vou deixar de meia mão! Eu vou deixar de meia mão! Eu vou deixar de meia mão!